E agora o que é que eu vou fazer com estas cifras, Flamingos? É um avião privado. Como é que nós vamos entrar? Já sei. Vamos ficar aqui com a voz. Oh, não. O que é isso? Oh! O Sr. Teddy Rodrigues? Sr. Teddy Rodrigues? Não podes trazer o Sr. Teddy Rodrigues? Não acabes com a minha pai. Vão lá estar para a paragem e dezenas, meu. Bem, um desculpe só. Tenho um ratinho. Não, não tenho. Sr. Rodrigues, tenha um bom voo. Olá, menino. Desculpe de alguma coisa? Não, obrigado, senhora. Não está logo é só então? Ele, o que é, pode ser. Ten� né, Daniel, Youi? Tu que é. Tu, tu. Tu, a morte secar agora?